E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Em vídeos anteriores nós falamos sobre o teatro da mente, falamos também sobre o uso de miniaturas e grids, tabuleiros para você organizar o seu combate. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um método um pouquinho diferente que você pode utilizar, ele está nas regras de alguns jogos como o Dungeon Worlds, que a gente já mencionou aqui no vídeo que está no card, e outros jogos de tabuleiro, por exemplo, como o Zombicide, que a gente já falou aqui no canal. Que você vai precisar basicamente só de uma folha de papel e um lápis. Eu vou explicar basicamente o que é esse método. Nos jogos de tabuleiro normalmente, e alguns jogos, melhor dizendo, em alguns jogos eletrônicos, como por exemplo, Heals of Dragon Age, tem um joguinho de Star Wars também que é para celular, e jogos de RPG mais antigos para, por exemplo, Playstation 1, Playstation 2, como por exemplo, os Final Fantasy antigos, os personagens, eles alinhavam em algumas posições no momento do combate, por exemplo, a posição dianteira, a posição traseira, distância longa, enfim. No Dungeon World, essa regra é um pouquinho refinada, colocando, por exemplo, personagens na posição corpo a corpo, posição de distância curta e distância longa. Isso aqui a gente vai mostrar usando aqui a folha de papel que eu mostrei e o lápis. Eu vou desenhar para você, com aquelas miniaturas, você vai entender o funcionamento desse método e como ele é prático para você utilizar na sua mesa, ao invés de usar tabuleiros, grids e afins. E também para incrementar um pouquinho a questão do teatro da mente, caso você não queira somente se pautar por esse método, e também não tenha como utilizar grids, ou porque você tem um espaço pequeno para jogo, ou qualquer outro motivo, certo? Vamos cortar para a mesa. Pronto, como eu expliquei antes, nós vamos pegar uma folha de papel, né? Você não precisa nem grandes coisas, assim. Vamos pegar a folha de papel aqui, numa régua, a gente divide mais ou menos ela ao meio, certo? Um lápis mesmo, sei lá, você pode incrementar isso com um lápis de cor, ficar um negócio mais bonito, certo? Dividir mais ou menos o meio, não está bem dividido. E a gente vai redividir, né? Em mais um segmento. Aqui, mais ou menos aqui. E em outro segmento. Certo? E da mesma forma, o outro lado. Estou colocando aqui sem grandes cuidados, né? Só para vocês terem uma ideia. Mas vocês podem fazer um negócio bonitinho também, ou imprimir. Enfim, eu peguei uma folha de rascunho aqui, e estou fazendo isso. Certo? Basicamente, nós temos aqui... Não sei se dá para vocês verem, acho que dá, né? Dá. Cada lado, temos três segmentos. Por exemplo, esse segmento aqui vai ser o do combate corpo a corpo. Onde os personagens estarão engajados em combate corpo a corpo. Esse segundo segmento seria distância média. E esse aqui, onde estaria uma posição intermediária, né? Esse aqui seria o de distância longa. Onde já seria um campo mais afastado. Na prática, vamos montar aqui o que seria isso. No corpo a corpo, nós colocaríamos aqueles personagens, né? A gente está usando as miniaturas aqui da Kimeron. Tem um vídeo aqui no card que a gente fala um pouquinho sobre elas. Por exemplo, os combatentes corpo a corpo, a gente colocaria aqui, nessa corpo a corpo. Já aqueles que... Isso aqui também, por exemplo, uma clériga, poderia ser corpo a corpo. Aqueles que estariam, por exemplo, o mago, o bardo, enfim... Não estão engajados no combate, mas ainda assim lá, na distância média. E aqueles arqueiros, já aqui, na distância longa, certo? Você pode posicionar da maneira que você achar interessante. Alguns jogos de celular, como Heroes of Dragon Age, ainda a questão do lado que eles estão. Porque ele posiciona... Você tem quatro heróis, né? O posicionamento dos heróis em cada lado influencia. Mas aqui, você pode não utilizar isso. Da mesma maneira, a gente bota um arqueiro. Aqui, os orques. Esse aqui já é da ID Miniaturis. Um orque arqueiro lá. Os combatentes aqui. Isso aqui seria o chefe, né? Comandante. E... Outros combatentes aqui. Beleza. Essa... O combate corpo a corpo, você resolveria o combate corpo a corpo normal. Obviamente, você não usaria as regras de combate tático normais, né? De flanquear, esse tipo de coisa. Mas só resolveria a questão do combate corpo a corpo aqui. Já, por exemplo, os combatentes de distância média, né? O mago... O mago pode ter uma distância longa também. As magias, você poderia contar elas, ao invés de metros e tudo mais, por segmento, né? Digamos, a magia de uma bola de fogo pegaria em X quantidade de personagens a uma distância... Que estejam até a distância média, né? Ou até a distância longa. Você pode usar dessa maneira. Assim como as habilidades do bardo. Já aí o arqueiro, né? Seria mais simples, né? Você poderia definir o alcance dele como distância longa, né? Basicamente. E uma coisa interessante que tem no Zombicide, né? Que a gente resenhou aqui, tem vídeo no card também. É que nele tem uma regra que se tiver algum personagem atacando à distância e algum personagem aliado estiver à frente dele, num dos segmentos à frente, esse personagem é o primeiro a tomar dano. Você pode adaptar essa regra no sentido de que se tiver algum personagem imediatamente à frente do arqueiro, ele atrapalharia, daria uma penalidade no arqueiro e poderia ocasionar o dano nele. Então, você poderia posicionar de lado ou coisa do tipo. Ainda teria essa questãozinha tática ainda que poderia influenciar. Mas aí é completamente opcional. Aí você me fala, ah, Vinícius, beleza, tranquilo. Mas e aí, monstros grandes, como é que ficam? Você pode usar, por exemplo, aqui, ó. Temos um monstrinho grande aqui. E você poderia utilizar a mesma regra, da mesma forma, ou então considerar que esse monstro aqui, ele ocupe duas posições. Ele pode ser atacado, né? Ele ataca de distância média e distância curta, corpo a corpo. O que, por exemplo, os personagens que entrassem na zona de corpo a corpo, né? Com ele, tentassem atacar corpo a corpo, tomaria um ataque de oportunidade, por exemplo, né? Aí daria pra você criar em cima disso aí, tá certo? Mas a ideia, basicamente, é gerar essa simplicidade, né? É somente pra organizar o espaço de combate. Obviamente, você pode incrementar isso de diversas maneiras, criando regras em cima, adaptando regras do Dungeon World, do Apocalypse World e todos os outros jogos que utilizam esse sistema. Que tornaria a sua vida bem tranquila também. Ou você pode incrementar até esse grid aqui, grid não, esse campo de combate, tematizando ele como uma rua, com mata, enfim. Colocar obstáculos nele, por exemplo, pegar aqui, botar uma árvore aqui como um obstáculo. Enfim, você pode incrementar isso da maneira que você achar melhor, entendeu? Então, essa é uma dica. Caso vocês entendam que ela seja útil, podem incorporar aí nas suas mesas de vocês e nos mandem fotos, nos marquem lá no Instagram, caso vocês venham a jogar utilizando esse método aí que a gente demonstrou pra vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, né? Se foi útil pra você. Se você não é assinante do canal, considera assinar o canal, certo? Sempre tem vídeos aqui bem bacanas. Nos sigam nas redes sociais que estão passando aqui embaixo. Sigam lá no Instagram também, caso vocês joguem usando isso aqui, tiram a foto, nos marquem lá no Instagram pra gente ver também, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho